Quando o mestre ali chegou Numa casa ele entrou Ela então se apressou Pra fazer o que se sentiu Ela pegou Um perfume muito raro Dentro de um vaso caro Muito tempo de preparo Pra usar naquele dia Repudiar o gesto dela E ela então ignorou O que ela mais queria Era adorar ao Salvador Pelo jeito que chorava Os pés dele ela molhava Mas com os cabelos ela o enxugou Só ele e ela sabia O porquê da adoração O perfume exalava Um cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela Havia perdoado ela E dado a ela a salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Repudiar o gesto dela E ela então ignorou O que ela mais queria Era adorar ao Salvador Pelo tanto que chorava Os pés dele ela molhava Mas com os cabelos ela o enxugou Só ele e ela sabia O porquê da adoração O perfume exalava O cheiro de gratidão O cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela Havia perdoado ela E dado a ela a salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço a ele a minha salvação